Olha só que interessante, pessoal. Aqui tem um Scott da primeira geração, né? Reparem que ele tem uma linha parecida com o dogino Polara, né? Aqui tem até uma foto. Que acabou não indo para o Brasil, né? A gente conheceu o Scott de terceira geração MK3, né? Que é aquele já quadradinho que o pessoal até fala que era o carro do Senna. Mas esse aqui é o modelo talvez mais famoso do ponto de vista de corrida, né? Porque tem muito registro histórico desse carro. Não desse específico, mas desse modelo em corridas principalmente na Europa, né? E aqui no Museu Eduardo Iglesias, em Montevideo, a gente tem um exemplar aqui. E tem exemplares de outros aqui, né? Na... Estampados, né? Em imagens. E aqui do lado tem mais uma outra versão que utiliza o farol retangular, mas que pertence à mesma geração do modelo considerado MK1, né? E aqui do lado tem mais uma outra versão que utiliza o carro do 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 carro do